Salvando notas pro futuro melhorar Representando minha family Perigo a frente mas não posso recuar Tô protegendo minha family E se alguém tentar nos derrubar Seremos muitos pra nos defender Eu tenho a África no meu DNA Chaka Zulu tá de volta Eu tenho deuses no flow, você não pode deter Azagaia em punho Zulu demonstrando poder Mano não falo de treta, só falo de show e cachê Dedo médio estendido, remédio é mandar se fuder Na visão da quebrada mantendo o trabalho em equipe Vendo manos cansados difícil manter esse pique Você só pode esperar minha adaga no ventre Território ocupado então seja sensato não entre Se existe um oponente então desconheço Os inimigos pagando o preço Nessas batalhas batemos de frente Começando o ritual prossiga a cerimônia Minha lírica tribal vai te deixar com insônia Reconheça nesses sons valores de maçons Na savana africana, a gana traz mais sons Comprimindo sentimentos tipo um Avalon E alinhado com o cinturão de Orion Salvando notas pro futuro melhorar Representando minha family Perigo à frente mas não posso recuar Tô protegendo minha family E se alguém tentar nos derrubar Seremos muitos pra nos defender Eu tenho a África no meu DNA Chacazolo tá de volta Eu sou um guerreiro tribal e o meu recado é simples Pra colar na savana meu mano tem que ter requinte Deixamos vingança guardada sempre pro dia seguinte Sem seu corpo no solo os cara já vão tirar print Marchando pela liberdade sempre estaremos a salvos Decidido a ser livre única opção é vencer Todas as nossas mazelas iremos deixando de lado Nosso povo honrado aqui nunca vai se render Todo trabalho é bruto veja a colheita e os frutos Certifique sua mente dos custos Manos ficando em surto Segue espirrando do pulso, muitos já foram expulsos Desse jeito vou ter que abrir filiais de sepulcro Paciência até que adquira O soldado em choque transpira Consciência se torna vampira Pra quem não consegue lidar com a ira O medo dilata a pupila Mas o guerreiro respira Eles não podem tomar o reino que ergue Chaca de vila Salvando notas pro futuro melhorar Representando minha family Perigo à frente mas não posso recuar Tô protegendo minha family E se alguém tentar nos derrubar Seremos muitos pra nos defender Eu tenho a África no meu DNA Já que a Zulu tá de volta Já que a Zulu tá de volta Est arena te Pro nursing Alejás Quando a Zulu tá de volta Elas daras L actions deenzu Emquivir Eles não podem kunnen Losva dönem Se RB O obsessão O seafood Aleman Além da Hizu Hizu Amém!